Música Shalom a todos Estamos antes da festa De Sukkot A gente sabe que Essa festa é uma festa que é muito alegre A gente fala na Na tefilah Zman Simchaten O tempo da alegria Tem um Tempo muito especial Dessa festa Arbata Menim Construindo Sukkot Todo mundo sorrindo Uma festa muito, muito especial Mas o que Que leva para pensar um pouco Para refletir É essa mudança Do Yom Kippur Parece um pouco um dia Que a gente está chorando A gente está Confiçando os pecados Tem um dia Diferente totalmente Da festa de Sukkot E parece que Vai de um lado para o outro De uma maneira muito Muito Totalmente Diferente Um do outro E a gente precisa entender Será que tem uma conexão Entre a Yom Kippur Dia de Tshuva De perdão Com o dia de Hagia Sukkot Tempo de alegria O Sukkot A cabana Qual a conexão Entre as duas coisas Para poder entender isso Vamos Vamos trazer Um tipo de história De um rapaz Esse rapaz Ele gostava Desde que era jovem Sempre tinha amigos Gostava De festejar Sempre Fazendo Festas Esse rapaz Era assim Gostava da vida E quando ele cresceu Ele entendeu Que chegou Já o momento Que vai precisar Casar Então ele achou A verdade Uma mulher Essa mulher Era uma mulher Muito especial Muito boa Muito boa Essa mulher É verdade Eles casaram Mas ele Era difícil Para ele De se afastar De parar Com todas As coisas Que ele costumava fazer Todas as festas Amigos Então ele continuava A fazer festas Amigos Fazia coisas Que não Sempre eram Adequadas E a mulher Dele não Estava gostando Advertia a ele Uma vez Duas vezes Para de fazer isso Você é casado Para de fazer isso Não convida Essas pessoas Não faça isso Mas ele Continuava Era Tipo Mais forte Que ele Até Que chegou Uma Uma oportunidade Que a mulher Dele Não estava Na cidade Ele Fez uma festa Que não era Adequada A mulher dele Voltou Entendeu O que aconteceu E já falou Basta Não dá para Continuar assim Falou para ele A gente vai se Divorciar E acabou a história Aí ele Tentou Implorar 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 Mas Não conseguiu Não conseguiu A mulher falou Foi decidido Acabou Já te adverti Acabou Ele estava Totalmente Quebrado Não sabia O que fazer Ele foi Para o amigo Dele Contou O que aconteceu O amigo Dele falou Olha Eu vou te falar Uma coisa Eu vou te dar Uma dica Você Hoje à noite Vai dormir A noite inteira Fora da porta Da casa Você vai dormir Lá De manhã Ela vai abrir A porta Vai te ver Assim Jogado Lá No chão E vai ter Piedade Para você E vai te deixar Entrar Nesse momento É muito especial Você vai pedir Perdão Eu acho Que ela vai aceitar Que você vai Que vocês vão Voltar juntos Então ele fez isso Dormiu no chão De manhã Abriu a porta A mulher Viu ele assim Fala O que está acontecendo Com você Está ali fora Dormindo assim Vem Vem Vou te fazer um café É assim Que eles Começaram a falar Ele pediu perdão Tudo isso Prometeu Que nunca vai acontecer Aí a mulher Falou Sabe o que Eu vou dar Mais uma chance Ele estava Tanto feliz Que nesse momento Foi até a mulher dele Para dar um abraço A mulher falou Não Agora não tem abraço O que aconteceu? Fala Não Perdão é uma coisa Abraço é outra É duas coisas diferentes Exatamente o que está acontecendo No Chagas Sukkot E no Yom Kippur Depois que o povo de Israel Recebeu os 10 mandamentos Recebeu os 10 mandamentos Então Eles como se fossem Tinha um casamento Com Hashem Eles O que estão fazendo Fazendo Para ter perdão Para ter perdão Para ter perdão Até que chega o momento Que Moshe Rabbeu sobe Para trazer as tábuas Segundo as tábuas Hashem dá as segundas tábuas Ele desce Yom Kippur O dia do perdão Mas se tem dia de perdão Estão perdoados Mas será que Hashem Vai abraçar eles? Será que Hashem Vai abraçar eles? O que está acontecendo? Depois de Yom Kippur O que vai acontecer? Hashem vai falar para eles Para fazer o Mishkan Que o Mishkan Lembra da gente Do Chagas E lembra a gente O que aconteceu nesse dia Quando voltou Quando Hashem Mandou fazer O Mishkan Essas nuvens Que desapareceram No momento Do pecado Do bezerro de ouro Voltaram As nuvens Que representam O abraço De Hashem Abraço de Hashem Que Hashem Está protegendo O Am Israel No momento do pecado Eles foram embora Mas depois Tinha perdão Mas quando voltaram No dia de Chagas Sukkot Voltaram As nuvens Voltou O abraço De Hashem Por isso Que o abraço Está escrito Viminote Habequeni Que a gente sabe O mínimo É que precisa De duas Dois paredes E mais dez centímetros Que é exatamente Como o abraço Sim Como o abraço Isso que O abraço Que Hashem Está abraçando A gente Não somente Que lhe perdoou Nium Kippur Mas também Está dando Um abraço Então É isso que a gente Precisa refletir Também De nossa parte Qual é Esse abraço Qual é Nossa parte Por que Chagas Sukkot É um dia Tão alegre Porque se a gente Pensa bem O povo de Israel Depois dos dez Mandamentos E fizeram Bezerro de ouro Os sábios falam Por que fizeram Bezerro de ouro Porque já que Moshe Rabenu Já foi embora Eles sentiam Sozinhos Cadê Deus Deus não está Com a gente Precisamos Um intermediário Precisamos Um intermediário Para a gente Ficar mais perto De Deus Mas vamos Pensar Vocês precisam Um intermediário Mas todo dia Vocês estão sendo Cercados com nuvens A gente está Protegendo vocês Vocês estão Abraçando pelo Deus Vocês esqueceram Qual o ponto aqui O ponto aqui Se chama Idvoninut Uma pessoa Pode ser Que ele está Sendo abraçado Mas ele não Presta atenção Como Hashem Está abraçando ele Como Hashem Está com ele Cada momento E momento Protegendo ele Se não prestar Atenção Então ele pode Considerar Como se fosse Que Hashem Desabandonou ele Deixou ele Por isso Isso é o grande Problema do Am Israel Que não Prestaram Atenção Que Hashem Estava Com eles Começaram A procurar Outras Coisas Besejo Besteiras Eles não Prestaram Atenção Por isso Que Hashem Fala Ah Vocês Não estão Prestaram Atenção Que eu Estou Com Vocês Então Vou Embora Não Não tem Não tem Duvens Depois Yom Kippur Quando chegou Esse momento De Hag Sucot Hashem Está abraçando Am Israel De volta Mas agora Nesse Nesse tempo De Hag Sucot A gente Precisa Prestar Atenção Nisso Por isso Nos sábios Falam Que no momento De Hag Sucot Da noite Sucot Quando a gente Come Come o pão Precisa Pensar Que esse pão Lembrando Dos nuvens Que Hashem Estava abraçando A gente É obrigatório De pensar Nisso Por quê? Porque a pessoa Precisa Pensar E refletir Sempre Que Hashem Está com ele E agradecer E de ficar Feliz Por isso Esses dias Temos Uma obrigação De ficar Feliz E agradecer A Hashem Em refletir Que Hashem Está abraçando A gente Não basta Que só Hashem Perdoa Hashem Abraça Mas a gente Precisa Sentir Que a gente Está Dentro Da Sucar E de Lembrar Que sempre A Kadosh Baruch Está com a gente E refletir Sobre isso Vamos terminar Com uma história Tinha um rabino Que ele viajava Para Estados Unidos Para recadar dinheiro Para achivar dele Então Para ir para um lugar Ou outro O Brooklyn Manhattan Então Ele pegava O trem Subway E um dia Estava assim No trem Sentado Com um livro De repente Chega uma mulher De idade Senta do lado dele Tudo bem De repente Chegam Quatro Grandes Fortões Pareciam um pouco Bandidos Eles estão Assim Com música Assim Muito alta Começam a fazer A festa Dentro Do vagão Lá no trem A mulher Que estava Do lado do rabino Ela ficou brava Fala O que é isso Essa música Parem com Essa música Eles não queriam Ouvir nada Ela vai até Onde irá a música Ela vai apagar a música Um deles Desses fortões Ficou furioso Vem para atacar E bater a mulher No último momento Vem o rabino Segura a mão Desse fortão Fala Olha Você não pode Bater uma mulher E aí Ele volta Para sentar Fica com medo O que eles vão Fazer para ele E volta Essa cena De novo A música Começa Começa a ligar A música Ela vai lá Apaga Quase bate nela Ele salva A mulher De um Verdade Se não ia salvar Poderia acontecer Uma coisa muito ruim Com essa mulher Depois de um tempo Esses fortões Estão saindo Do trem E aí O rabino Estava assim O que aconteceu O que aconteceu Aí estava esperando Que essa mulher Que está do lado dele Vai Agradecer Muito obrigado Você salvou Minha vida Vai falar uma palavra Mas nada Não falou nada Então ficou Falando Que isso Sem Vergonha Essa mulher Não pode falar Obrigado Aí de repente O rabino fala Ai que coisa Sobre o que Eu estou pensando Sobre o obrigado Da mulher E eu Quando fui lá Segurei a mão Dessa pessoa Poderia Que ele Que vai me bater Os quatro Iam me bater Poderia acontecer Uma coisa muito ruim Para mim E Hashem Me salvou Eu preciso agradecer Hashem É isso o ponto A gente não reflete Quanto Hashem Está ajudando a gente Só quando a gente Ajuda os outros É isso o ponto De Raga Sukkot Da parte de Hashem Hashem Abraça a gente De nossa parte A gente precisa Sentir mesmo Refletir Sentir que Hashem Está abraçando a gente E sempre ficar Feliz Alegre E agradecer E agradecer Hashem Sobre isso Raksameach Música 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 Tchau.